E se eu te contar minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantos filhos vem sem desistir E sem pensar pra continuar Mas jurei a Deus Que eu não seria fraco e com Deus Eu não posso falhar Quantas fotos fechou na minha cara Mas não parei que o rei do caminho Se eu tivesse falado Eu morava do sério seria só tempo perdido Sem caneta que um dia ele ia chegar Alô mãe Chegou a hora Olha o que eu prometo a senhora Cago em uma toma da hora Chora mais de veneno Só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis É minha mãe sim Meu irmão feliz É minha família vem Isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe É minha mãe Eu vou desci Até que tal O que é isso? Tudo bem com a senhora? Conta pra mim que eu vou depois de sair com o Dinho lá, tá bom? What the hell? Chegamos! O que? Eu senti contra a minha... O que? O que? Dê-me! O que? Ele está em 4x! O que? 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 Chegou a hora! Olha o que? Eu prometo pra senhora! Um gangue e uma goma da hora...